Chegou a hora do Se Liga Na Gente, uma parceria do SBT com o Sesc RJ e o Senac RJ. Fique ligado para saber o que essas duas instituições oferecem para o seu bem-estar e qualidade de vida. Rodô! Arthur e Rodrigo se conheceram na faculdade Senac RJ. Além da amizade, construíram também uma empresa de design gráfico. Desde sempre, a melhor eles contarem. A gente se conheceu na faculdade, foi numa aula onde eu vi que o Rodrigo estava tirando dúvida com o professor e aí eu estava com a mesma dúvida e fui perguntar para ele qual era a dúvida, até para me ajudar. E aí a gente percebeu que tinha uma sinergia, a gente queria montar uma agência interna e aí acabou que ninguém queria, só nós dois queríamos e a gente acabou montando a empresa. A vantagem dos cursos de graduação do Senac RJ é que são de menor duração e se baseiam no aprender fazendo. O Senac foi o início da minha jornada como designer. Foi incrível porque eu tive contato com professores incríveis, áreas da gestão e principalmente o botar a mão na massa, o aprender fazendo mesmo com clientes reais. Isso para a gente foi um aprendizado impagável. A dupla também me contou que na equipe possuem dois estagiários do Senac RJ. Foi bacana que durante uma palestra do Senac a gente acabou conhecendo dois estudantes incríveis que hoje em dia são estagiários, trabalham com a gente, o que é ótimo porque já tem uma trajetória parecida com a nossa, uma mentalidade em termos de mercado, então está funcionando muito bem. Os cursos da faculdade Senac RJ oferecem alta empregabilidade, ingresso rápido no mercado de trabalho, oportunidade para quem quer mudar de carreira e os estudantes conseguem fazer a graduação e a pós no mesmo tempo de um bacharelado. Hoje nós estamos com mais ou menos 20 clientes, já ganhamos uma premiação a nível nacional no design, temos uma equipe de cinco designers. E a gente gostaria de cada vez mais levar o nosso trabalho, o nosso design para nível nacional e quem sabe até internacional. A faculdade Senac RJ está com uma condição especial para as empresas parceiras, que é de um desconto complementar de 10% sobre a campanha vigente. Se liga que as inscrições para o vestibular online da faculdade Senac RJ vão até 31 de julho de 2021. Conheça alguns cursos que a faculdade Senac RJ oferece. Para mais informações, consulte o site do Senac RJ. Senac RJ.